Temos hoje como tema, trazido pelo Centro de Estudos Cajianos, exatamente, o filme Relado 30 anos depois e o tema Ditadura Militar Brasileira. Eu tenho aqui uma breve introdução, temos aqui uma breve introdução, enfim, enquadrando historicamente a Ditadura Militar Brasileira e depois temos também um depoimento do realizador, diretor, como se diz no Brasil, que contactámos e com o trabalho da Ana Margarida de contacto com o realizador, temos um depoimento também expressamente para esta sessão. Então, a Ditadura Militar Brasileira de 64 tem, vamos aqui seguir um curtíssimo powerpoint, exatamente, quando o golpe militar de 64 ocorre é como que um golpe anunciado, porque anteriormente, digamos, em 54 tinha-se dado um, como que algo que antecedeu esse acontecimento que foi o suicídio do Presidente de Vargas. É capaz de ter sido na história, não me lembro de outro Presidente da República, se ter suicidado é exercício, é um facto inédito, não só na história do Brasil, mas na história em geral. Porquê? Porque este Getúlio, que é a figura marcante do século XX brasileiro, em termos políticos, que teve um percurso muito sinuoso, teve uma fase nos anos 30 em que governou como ditador, simpatizante das ditaduras com Mussolini como exemplo, mas depois entra na guerra ao lado dos aliados, e é derrubado, e sai do poder. E volta, nas eleições de 1950, com um programa que, digamos, podemos qualificar como um programa de um nacionalismo latino-americano. Não podemos classificá-lo como uma pessoa de esquerda, mas alguém que tem um programa nacionalista latino-americano. E, nas medidas que eu tomo, nomeadamente em relação à economia, a economia, existem coisas que hoje ainda são, as questões que se põem no Brasil. Nomeadamente, ele nacionalizou todo o petróleo e criou a Petrobras e a Eletrobras, duas companhias públicas que se criam e que impedem, em primeiro lugar, que os Estados Unidos, que, obviamente, se, bem, isso é fundamental, os Estados Unidos, que têm a opção de dominar toda a América Latina, dominem o petróleo brasileiro. E isto, até hoje, é uma questão do Brasil. Portanto, e ali estão medidas sociais, uma primeira vez, nesse mandato de 50-54, parece o salário mínimo, férias remuneradas, pensões, a delimitação da semana de trabalho. E, portanto, isso gera na oligarquia económica brasileira que avessa a qualquer reforma, avessa a qualquer reforma, um anticorpo muito grande contra o Estúlio Vargas. E ele, como veem ali, o exército, em aliança, isso vai ser uma coisa comum, é todo este processo, em aliança com essa aliança económica, pressiona o Getúlio, organiza o golpe, mas no dia em que os militares estão para sair, o Getúlio dá essa resposta. Depois de acabar uma reunião do Conselho de Ministros, vai para o seu quarto e dispara uma pistola no coração. Quando ele dispara uma pistola no coração, o que é que aconteceu? Os seus partidários e o povo fez, que o tinha em boa conta, digamos, vem para a rua, não é? E vêm ali os carros da Globo, não é por acaso? Porque a Globo e o, como sabem, a questão continua a ser a mesma, não é? A Globo e a família Marinho é um dos, enfim, uma das principais famílias da oligarquia brasileira e que tem esse poder acrescido de nominar os meios de comunicação social mais poderosos. Na altura, ainda não a televisão, era o jornal O Globo, não é? Mas, reparem, o povo foi para a rua, assalta a Globo e essa indignação faz um golpe e para trás, o golpe falha nesse 54. Então, depois consegue-se eleger um presidente de mais ou menos de meias tintas, um tal Juscelino Kubitschek, não é? E em 1960, digamos, essa oligarquia consegue um candidato com... A acusação feita ao Estúdio Vargas era a acusação da corrupção, portanto, que o presidente era corrupto e, portanto, tinha que ser derrubado. O Jânio Quadros, aquele com a vassourinha, é eleito com o programa contra a corrupção. A palavra de ordem de Deus é Var, Var, vassourinha, luta contra a corrupção. Mas, passado um ano e meio, obviamente a corrupção não acabou, não é? Mas, este Jânio Quadros tenta uma manobra que não se conhece muito bem qual seria o seu objetivo, mas desconfia-se que seria a devoltar, ele demite-se, e seria a devoltar com poderes acrescidos, ou seja, com poderes que limitassem muito o regime democrático. Mas, isso não aconteceu e quem fica no poder é o vice-presidente, porque o Brasil tinha uma originalidade, era que o presidente e o vice-presidente eram eleitos diferentemente, ou seja, o Jânio Quadros, digamos, foi eleito numa chapa, como dizem os brasileiros, chapa de direita, e este João Goulart, conhecido pelos brasileiros como Jânio, é eleito com a chapa de esquerda e o vice-presidente não é da mesma lista, digamos, do presidente. Dá-se esta coisa singular. Ele, quando este Jânio Quadros, o da vassourinha, quando se demite, para se cumprir a constituição, era o vice-presidente que tomava. Os militares tentaram... Bem, isso agora com o Adelio e com o Temer foi a mesma coisa, não? Bem, é um bocadinho isso, é um bocadinho isso, é um bocadinho isso. E, o que é que acontece? Este Jânio, João Goulart, é uma pessoa que tinha sido ministro do trabalho do Estúlio Vargas, tinha sido responsável por aquelas medidas sociais, não é? De salário mínimo, etc, etc, tudo o que tinha desagradado à oligarquia económica brasileira, e ele agora é presidente, tentam que ele não seja, ele tentava ir visitar a China, mais uma acusação que estava num local esquisito, tentam os militares, mas acabam de triunfar a localidade democrática. E então, este Jânio Goulart toma o poder, não é? E o programa dele é um bocadinho a subvenção do Estúlio Vargas. É um programa de nacionalismo económico brasileiro, nacionalismo que, enfim, vai afrontar duas coisas. Vai afrontar a oligarquia económica brasileira e vai afrontar os Estados Unidos. E isso vai ser fatal. Ele governa, há um famoso comício, isto é, vocês veem ali, o comício das reformas de base, que é o comício da Central do Brasil, que é a estação principal do Rio de Janeiro, ele faz um comício na Estação Central do Brasil, é o comício da Central, como os brasilas costumam dizer, em que divulga exatamente esse programa, que era, mais uma vez, ainda mais, o petróleo, o petróleo era dos brasileiros, da Petrobras, a reforma agrária. Isso é uma questão fundamental. Ele próprio era um proprietário agrícola do Rio Grande do Sul, gaúcho. E, portanto, obviamente, acusar um proprietário rural de comunista, como a direita, depois logo vê, é um bocadinho ridículo, não é? Ele queria que as terras subutilizadas, que as terras que não eram utilizadas, fossem utilizadas. Exatamente, uma reforma agrária que era moderada, moderada, mas isso para a oligarquia só a palavra reforma agrária, era tabu, não é? E, outra, depois, reforma urbana, com medidas para resolver o problema da habitação. E, efetivamente, ele torna-se o inimigo número um desta mesma oligarquia económica, simbolizada pelo globo. Estão a ver ali? O décimo terceiro salário, o décimo terceiro mês de salário é desastroso para o país. Reparem, a campanha dos meios económicos com a globo à cabeça é total contra o João Goulart. Começa a campanha contra todas as medidas sociais do João Goulart e, em 64, há uma grande manifestação chamada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada para a Fiesc, que é a Federação dos Industriais do Estado de São Paulo, uma organização que continua a ser fundamental na política brasileira, com aquela sede na Avenida Paulista, que apareceu agora muito também nas últimas questões, não é? A classe média paulista e a Igreja, a Igreja Católica ainda, porque a gente vai ver como a Igreja Católica vai mudar. Se a Igreja Católica, neste momento, era um instrumento da oligarquia, nos anos a seguir, isto vai mudar e podemos ver que esse papel transfere-se da Igreja Católica hoje para as igrejas evangélicas. E, portanto, a Igreja Católica vai ter um conjunto de bispos e padres de esquerda nos anos 60 que vai alterar essa situação, enquanto vamos ver. E, então, os militares em aliança com essa oligarquia avançam para o grupo militar no dia 1 de Abril de 64. As tropas vêm de Minas Gerais até ao Rio, tomam o Rio. Nos Estados Unidos, que, lembrem, portanto, o Fidel Castro estava no poder há muito poucos anos, em relação à intervenção dos Estados Unidos, já há arquivos até sonoros, porque os Estados Unidos têm uma lei de divulgação dos arquivos muito, enfim, muito célebre, não é? E já há as gravações do Kennedy, dedicou, por exemplo, como o embaixador no Lincoln-Gordon, está ali, o embaixador, é em Brasília já, a autorizá-lo a fazer tudo o que fosse necessário para derrubar o João do Lado. E o que é que acontece? Eles fazem uma operação chamada Brother Sun e que, no dia 1 de Abril, há uma esquadra, aquela esquadra ali, um porta-aviões e aí uns 10 barcos de apoio, estão mais, vêm descendo a costa brasileira e estão abaixo já do Recife, já na zona da Bahia, portanto, com um objetivo claríssimo e a coordenação com os militares brasileiros de que se houvesse resistência, porque eles tinham a noção e havia muitas forças e ainda hoje, até hoje, se, no Brasil, a questão é porque é que o Presidente João Goulart não deu ordem às drogas para insistir, mas ele justificou sempre, isso era a guerra civil e é uma guerra civil interminável no Brasil, não é? E ele aceitou que os Estados Unidos estavam equipadíssimos para fazer uma intervenção numa eventual guerra civil brasileira. Portanto, estão a ver, e é então, os militares tomam o poder, vêm ali a Globo, outra vez o jornal do Globo, contentíssimo, o Brasil nem festa a saúde à posse de Castelo Branco, que é o primeiro Presidente da ditadura. Aliás, no slide seguinte, temos ali os Presidentes da ditadura, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e o último, que foi o Figueiredo, não é? São os Presidentes da ditadura. E então, a ditadura estabelece-se, não é? Estabelece-se, tem uma fase, até 68, em que eles começam, exatamente, a instalar-se, proíbem os partidos políticos e criam dois partidos políticos que eram oficialmente o do poder, a Arena e o MDP, oficialmente a oposição, não é? Os outros são todos partidos, são todos extintos, não é? E, efetivamente, instala-se a ditadura que, a partir de 68, há uma coisa que se chama o AI-5, o Ato Institucional, que os militares iam destruindo tudo e a Constituição e governavam por atos institucionais. O Ato Institucional 5 de 68 acaba, definitivamente, com qualquer aspecto de democracia, instala-se a ditadura, a tortura generalizada, vocês veem ali muitos mortos e desaparecidos, e veem ali as formas da tortura, umas formas muito brasileiras, que é o pau da ara, em que a pessoa é suspensa, talvez, num pau atada pelas mãos, o afogamento, e outra originalidade brasileira, pelo menos no nome, que é a cadeira do dragão, que é uma coisa em que as pessoas são sujeitas, sentam-se, e a cadeira é eletrificada, e são sujeitas a choques elétricos, no decorrer da tortura. E se não se não tem? Hoje, depois da ditadura acabar, não. Mas agora, se calhar, não tem? Hoje em dia, enfim... Se dá momento? Penso que não, não é? E então, esse tipo de atuação violentíssima da ditadura, que se agrava a partir de 68, é o que acontece. Vocês veem aqui, este documento é de um investigador que relacionou a Fundação das Indústrias do Estado de São Paulo com a Polícia Política, a DOPS, que é o Deportamento da Ordem Política Social, digamos a PIDE da ditadura brasileira, em que, entre os documentos que ele publicou, vem a presença de um quadro, um alto quadro da FIESP, quase todos os dias em visita à sede da Polícia Política. Ou seja, os industriais e a ação da Polícia Política e da oligarquia económica é intimamente ligada, não é? E eu, talvez, exemplificado dos milhares de presos políticos, torturados e mortos, trouxe aqui um exemplo, que foi o Frei Tito de Alencar, porque a perseguição foi generalizada, foi para todos, a tortura era para todos, tanto era para dirigentes sindicais, de esquerda, como era para frados, como foi o caso dos quatro frados, nomeadamente o Frei Tito, a pessoa mais conhecida que ainda é viva neste momento é o Frei Beto, portanto, eram frados dominicanos de São Paulo, que tinham ajudado, eram acusados de ajudar a ditadura, aliás, a oposição à ditadura, eram acusados de ajudar a oposição à ditadura, e o Frei Tito é bárbaramente torturado, consegue sair para o Chile, que na altura, lembrem-se, era da Unidade Popular, da Salvatore Arena, não é? Consegue sair para o Chile, mas a perturbação mental, e consegue ir para a França com o convento dominicano, a perturbação mental era tal, que ele se suicida em França, passados anos, não é? E é o que diz isso mesmo, são leites de silêncio e vozes que reclamam num espaço infinito, um silêncio do homem e um silêncio de Deus, as provas das torturas que trazemos no corpo. Portanto, este caso é significativo. E o que nos traz hoje, digamos, o filme 2, este será o último quadro, é exatamente o outro exemplo dessa situação. Vladimir Herzog era um jornalista, recentemente foi publicado aquele livro, As Duas Guerras, de Vladimir Herzog, o seguinte, ele era um judeu, que nasceu na Jugoslávia, um judeu que nasceu na Jugoslávia, e aos 9 anos, está ali a fotografia dele com 9 anos, tem que, quando as tropas nazis invadem a Jugoslávia, ele foge com os pais para a Itália e consegue apanhar um barco para o Brasil. E, daí o título ser As Duas Guerras, ou seja, se escapou à barbárie do nazi, não escapou à ditadura brasileira. E, portanto, o que é que acontece? Ele é um jornalista, é um jornalista da TV Pública de São Paulo, e os telejornais desagradam, é o jornalista responsável pelo telejornal, portanto, a TV Pública, de qualquer maneira, não é um grande canal brasileiro, obviamente, as privadas é que são os grandes canais brasileiros, mas a TV Pública de São Paulo tinha importância, e ele, por causa, exatamente, da posição que toma, é preso, exatamente, no destacamento, a Polícia Política de São Paulo era chamada o DOI-CODI, o Destacamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, e ele é torturado e morre. E, outra coisa, simula um suicídio. Aquela fotografia que vocês ali veem, é a simulação de um suicídio, porque os militares matam uma pessoa que é atingida, que é conhecida publicamente, e tentam, e depois é completamente desmascarada essa situação, mas a morte dele provoca isto. É uma grande reação. Isto é a Catedral de São Paulo. A Catedral de São Paulo tem uma enorme multidão que não cabe lá dentro e fica cá fora também, e a Igreja Católica tinha mudado. E o Bispo de São Paulo, que é uma das figuras principais desta nova Igreja, Dom Paulo de Ivariste Largos, celebra com o Rabino, porque ele é um judeu, o Rabino de São Paulo, esse grande ato que é tido como um dos primeiros atos de afrontamento direto à ditadura. uma grande manifestação contra a ditadura, e o Rabino, portanto, não o enterra como suicida, que era uma coisa que a ditadura, no filme isso vai aparecer, ele a dizer que é pressionado por os generais para o fazer, e ele não o faz. E, portanto, é isso que a gente vai ver agora, é a história. Ah, eu anotei ali Miguel Urbano Rodrigues porque um dos poimentos é exatamente do jornalista português Miguel Urbano Rodrigues, irmão Urbano Tavares Rodrigues, que estava no Brasil exilado e que depois regressou, passado pouco tempo, porque isto se... veio o 25 de Abril e ele regressou, porque também já estava em perigo, mas um dos poimentos é exatamente o Miguel Urbano Rodrigues, que é diretor do Avante, e, portanto, que regressa, e, portanto, era o chefe de redação da revista Visão de São Paulo, naquela altura. E, portanto, agora vamos ver, e agradecer muito realmente a simpatia do realizador, diretor, como se diz no Brasil, deste documentário, porque, efetivamente, nós temos um depoimento que nos foi enviado, as tecnologias, a Gopervita, que esses depoimentos foi-nos enviado do Brasil e é um realizador muito importante nesta resistência à ditadura, tem vários filmes premiados, tem quer documentário, quer obras de ficção, e, portanto, João Batista Adrade é uma figura fundamental da história do cinema brasileiro desta época, e vamos ver, e vamos agradecer o depoimento que ele nos enviou. Olá, eu sou o João Batista Adrade, diretor do filme de Blasio, 30 anos depois, quer dizer que eu estou muito feliz do filme ser exigido em Portugal, e eu quero dizer o seguinte, o filme, praticamente, é um filme autoexplicativo, porque o filme é baseado numa narrativa minha, pessoal, de um amigo dublado, amigo há muitos anos, desde o começo dos anos 60, ainda antes do golpe dos Estados do Brasil, dos Estados do Brasil, né, de 64, e, com várias peripécias, por causa da ditadura, ainda dos lados para Londres, para trabalhar na BBC, eu também buscamos um caminho, meu primeiro filme, Liberdade de Imprensa, de 67, foi apreendido pelos militares, então, fiquei também numa situação muito difícil, e tal, nós acabamos nos encontrando e trabalhando juntos num programa da TV Cultura, chamado Hora da Notícia, e era um programa, nós éramos, tínhamos uma visão política, eu acho que bastante refinada, porque nós não recusamos a ideia da luta armada contra a ditadura, que achava que a esquerda estava muito debilitada, aquilo não teria chance, e depois a gente achava o que era importante era retomar a democracia, e não uma luta para colocar um outro regime duro, também, e tal, uma coisa que nos gostava um bocado, então, sempre trabalhamos dentro da democracia, com filmes críticos, eu recebi muitos prêmios pelos meus filmes, muito elogiado também pelo trabalho na telecultura, no programa nosso, eu fazia os especiais de um jornalismo diário, cuja educação era o Blas, não é? Mas, nos anos 70, com a ameaça da abertura política, o setor mais duro da repressão agiu, eu estava dizendo que na metade dos anos 70, com a possibilidade de um avanço da luta democrática e a possibilidade de uma abertura política, os setores mais duros da ditadura, aqueles ligados à tortura, à repressão direta, realmente, passaram a perseguir a esquerda, menos a esquerda, e tal. Então, os lados do...